Se o seu amor lhe deixou triste a chorar Não ligue nem fique a pensar Tudo na vida passa, você verá Um novo amor surgirá Não sofra assim Não chore, não chore Que a vida não é ruim Siga pensando sempre Que chegará O dia que alguém lhe dirá Coisas tão lindas que farão me esquecer O amor que chegou ao seu fim Não sofra assim Não chore, não chore Capitãnão é ruim O amor que chegou ao seu fim Que a vida não é ruim Que a vida não é ruim Não chore, não chore Não chore O amor que chegou ao seu fim O amor que chegou ao seu fim O amor que chegou ao seu fim